Fala meus caras, tudo certinho? Eu sou o João Levandeira e esse é o canal Viajando no Vinil. Viva! Quase três meses depois, sem enviar nenhum vídeo aqui no canal, aqui estou eu. Então eu já gostaria de agradecer de antemão a você que continua inscrito aí no canal, dê uma paciência e também peço desculpa por essa longa demora a ser postada em um vídeo. E se você é a primeira vez que está assistindo a um vídeo no canal, poxa, aproveita e se inscreva, que aqui eu falo sobre colecionismo, que é a coisa que nós mais gostamos, né, da mídia física e tal. É isso. E conforme prometido, né, no último vídeo foi sobre as aquisições de maio, então no final do vídeo, para não ficar muito extenso, eu falei que minha esposa me deu essa box aqui de sepultura, né, que é uma box que contém os seis primeiros discos da banda, ou seja, os seis primeiros discos ali da era Maxi, né, Maxi Cavaleira. E, cara, apesar de não falar muito de metal aqui no meu canal, sepultura entrou ali na minha vida, entre 12 e 13 anos de idade, quando eu comecei a mostrar de rock, então isso eu estou falando de 1997, e, cara, sepultura ali na época era um orgulho, assim, no Brasil, era uma das principais bandas do planeta. Então, cara, e é isso, o que eu comecei a escutar foi esse disco que está passando aí agora, que é o B-Sides, que era um disco que pontia toda a compilação ali da banda, além de músicas inéditas e editadas, enfim, então foi um baita de uma entrada para eu conhecer a banda. E justamente em 1997, se for parar para dançar, é o ano ali que já teve a saída do Maxi e logo depois já estava vindo o Derrick, então eu não tenho nenhum tipo de problema com essa transformação, essa virada da banda, pelo contrário. Eu, no meu caso, adoro Sepultura, o Sou Fly e... é isso. Então, para mim, no meu caso, é só comecei a ganhar. E vamos lá, essa box aqui foi feita na Europa, se não me lembrar, saiu em 2017, lançada pela Road Trainer, então foi a gravatura que assinou ali a partir do terceiro disco com os caras, então aí se eu puder ter, começou a ter uma projeção internacional, e aqui vem os discos, aqui são os seis que vêm aqui, né, obviamente, e não tem nenhuma espécie ali de livro, nem nada. Então vamos começar pelo primeirão, né, pelo Morb Vigia, e aqui, além do Morb Vigia que foi ali oficialmente o primeiro LP, antes de Sepultura havia já lançado um EP, né, que é o Bestial Devastation, e aqui tem a música dos dois discos, e tal, porque já tá a banda, né, e a presença do Jive, então aqui, obviamente, a Dress Pisser, como todo mundo sabe, é o Jive Guetti, ela aqui, e, cara, é aquilo, né, um som bem cru, bem sujo, com a voz ali do Max fazendo eco, e é isso, músicas aqui boas, que eu curto é o Troops of the Doom, né, e também o War, acho que, além do Morb Vigia, são bem clássicas, então vamos lá, aqui traz um kart, é bem legal, na verdade, cara, vai vir um bicho aqui, mas eu coloquei um saco separado, é bem legal, cara, que essa cultura já assistiu várias entrevistas, que eles queriam cantar em inglês, então, eles pegavam o dicionário ali e iam traduzendo letra por letra, isso era bem bacana, e aqui, cara, aqui tá, eu acho, a cor do primeiro disco, né, é bem bonito, pra ganhar um dos mais bonitos aqui, então, é isso, um vermelho com umas tintas pretas, e aqui já é uma fotinho dos caras, tá vendo como se fosse o selo. Já em 87, eu esqueci de dizer que o selo dos dois primeiros discos é da Cogumel Records, que é um selo ali de Belo Horizonte, então, em 87, eu lançaria esse álbum aqui, ó, Esquizofrenia, uma produção já bem melhor do que o Bob Visions, e aqui já entra, já inclusive, o Andrés Kisser, que com a saída do Jairo, por problemas pessoais, o Andrés acabou entrando na banda, até então já havia gravado algumas james ali com os caras, então ele já tava já meio que entrosado, e acredito que aqui foi, né, a entrada e podemos ver que rolou uma química. E, cara, poxa, esse álbum aqui, cara, é algo maravilhoso, tá maravilhosa, poxa, To The Wall, e canta justamente a letra, que dá dura que eles tomavam ali nos anos 80, por andar, por ser cabeludo, metaleiro, e ainda por cima andar sem identidade, então, pós-ditadura, os caras ainda tomaram uma dura e fizeram essa música, e o Escape To The Void, que tem uma entrada ali, uma introdução matadora, de guitarra e um bumbum duplo, poxa, sensacional, e o The Ebbz, aqui no lado B também, que, poxa, traz toda a linha técnica do Andrés Kisser, no violão, bem instrumental, então, cara, a diferença desse aqui com o Morbid Visions, que o Morbid Visions tinha pegado bem rápido do Jairo ali, com uma palhetada, e o Andrés Kisser trouxe mais a harmonização, trouxe mais melodia, trouxe algo mais melódico aqui para a banda, então, aqui está a capa, a contra-capa, aliás, com a foto dos caras, bem legal, aqui está essa arte maravilhosa, nossa, poxa, as capas são sensacionais, e aqui um encarte, encarte, é a banda que, justamente, brincando aí, não foi preso, por conta do To The Wall, então, eu vou botar até, uma lata aqui para cachorro, o negócio foi super de água, e aqui atrás, estão as letras, sobre o disco, o disco é um disco azul, bem bacana, o disco ali é azul claro, e traz o selo aqui da Rory Drunner, apesar de ter lançado, na época, pela Cogumelo Record. em 1989, o Sepultura, já dá um pulo gigantesco, porque eles gravariam, ali, esse primeiro disco, com a Rory Drunner, então, Benef The Remains, traz ali o Sepultura, para um outro patamar, um patamar internacional, já que, a partir desse disco, a banda começou a expulsionar, pela Europa, pelo México, então, já rendeu uma produção, realmente, internacional para a banda, e a banda começou a ser conhecida, ali no metal, e também, credenciou a banda, com a Gordo, com a gravadora, credenciou a banda, ali, gravar com o Scott Burns, que viajou até o Rio de Janeiro, para gravar essa maravilha aqui, cara, Benef The Remains, vendeu ali, cerca de 800 mil cópias, então, nada como ter uma gravadora, de âmbito internacional, já que era isso, que os caras almejavam, na época, o Scott Burns conseguiu tratar aqui, de uma limpeza, uma clareza, aqui nas faixas, e o som de Sepultura aqui, já trazia mais, o som mais nelódico, então, já mudou um pouco, então, poxa, faixas aqui, sensacionais, como Benef The Remains, Inner Self, uma das primeiras, uma das primeiras músicas, como eu mais gostei, foi Inner Self, então, poxa, além de Inner Self, poxa, tem aqui, Slave of Pain, também, poxa, enfim, cara, Benef The Remains, e sem contar, cara, que essa capa aqui, inicialmente, não ia ser de Sepultura, dos caras, na verdade, cria outra capa, que é essa que está passando, que, na verdade, dois anos de mais tarde, virou sendo do Cause of Death, do Obituary, né, então, mas, hoje em dia, pela entrevista dos caras, os caras gostam mais dessa capa, hoje em dia, do que, inicialmente, que eles haviam escolhido, então, aqui está a contracapa, sensacional, com a banda, mais uma vez, créditos, a parte traz só as letras, não traz nada de mais, sobre o disco, a cor desse disco aqui, é uma cor puxada, mais, para o laranja, contrário, seria o que é da Goddard, aqui sim, a banda já tinha o contrário, para Goddard, então, é uma cor laranja, então, ali, aqui pela banda, com o produtor Scott Byrne, rendeu Scott Byrne, mais uma vez, foi procurado, ali, para produzir, esse álbum aqui, que é o Arise, de 91, só que, dessa vez, o álbum foi gravado, na Flórida, né, cara, esse álbum aqui, também, maravilhoso, cara, poxa, um álbum que vendeu, mais de um milhão, de helicópteros, então, aqui, já conversa com o Arise, uma das primeiras músicas, na natureza, Dead Brown Excells, The Spirit's Cry, Poxa, enfim, o lado A, praticamente, perfeito, e, cara, também, outra capa, sensacional, né, aqui, também, a contra capa, traz a banda, de novo, aqui, a fotinho dos caras, um kart, um kart, soletas, das músicas, e, já, a cor do vinil, cara, a cor do vinil, essa belezura aqui, é uma cor, ali, puxada, ali, para a capa do álbum, então, é uma cor, aqui, meio ouro, né, então, olhamos, mais uma vez, o seu usinho da White Runner, é uma cor ouro. 93, surge o quinto disco, e o disco ali, que colocaria ali, alguns fãs furiosos, né, porque aqui, o Sepultura, né, a partir do Chaos AD, Sepultura de aflerta, ali, com metal alternativo, que depois, ficarei mais exposto, a seguir no disco Roots, então, cara, eu particularmente, adoro esse álbum aqui, e, a produção, cantou com a produção do Andy Wallace, né, que já havia trabalhado ali, o Alice Chains, o Slayer, e, então, trouxe um som mais moderno, e, cara, e, na real, acho que é isso que a banda procurava, cara, quando também evoluiu, isso é natural, com o passar dos anos, tanto que, em 1995, lançaria o Roots, e depois o Max também, lançaria o Sofly, né, que é um metal alternativo, ali, um metal, então, sabe, o Sepultura, quando começou, recomeçou com o Derrick, já teve que refazer seu som, então, quem imaginar o que viria ali, depois do Roots, ninguém sabe, tanto que, até entrevista mesmo, do Max Cavaleiro, ele fala que o melhor disco Sofly, que dá orgulho pra ele, é o primeiro disco, então, é isso, meus caras, eu particularmente, não tenho essa, eu gosto do Sepultura com o Max, eu gosto de ir com o Derrick, e, obviamente, eu adoro o Crazy Deep, e a começa a criar com ele, com Refuse, Resist, ali, então, tem umas letras aqui, com pegadas sociais, então, a banda fala que, esse álbum aqui, trouxe a maturidade, da banda ali, que passou uns anos, aí, tornando nos outros países, então, segundo eles, ele trazia o olhar, que eles tinham, do Brasil, de fora, então, por isso, essa pegada das letras sociais, cara, Territories, Slimming World, Amen, cara, Caioas, que, traz justamente, um som do que viria, antecipando já, do que viria a ser o Mewks, cara, eu, particularmente, eu acho aqui, o álbum sensacional, e outra capa linda, que vai variar, aqui, mais, contra a capa, a banda, mais uma vez, o encarte, encarte, encarte também, com letras, nessa, aqui, e aqui, já vem, algumas, algumas fotinhos, que trazem reflexões, justamente, de, tudo aquilo que trata, aqui na letra, de problemas sociais, com a religião, e mais, aqui, sobre o disco, a cor desse disco, aqui, também é linda, essa aqui, meu Deus, dá vontade de morder, esses discos, cara, esse eu tô aqui, simplesmente, com essas, pintas verdes, hoje, o disco sensacional, cara, se o ângulo, e a luz, tiver diferente, não reparem, porque a bateria, acabou, então, eu tô tendo, de finalizar, após recarregar, um pouquinho, suficiente, ali, para terminar, e falar em finalizar, chegamos ao fim, com o álbum, Roots, né, lançado em 95, então, aqui, o, metal alternativo, no metal, já era uma realidade, então, mais uma vez, eu não me importo, tá bom, porque eu comecei a ouvir, em 97, então, esse tipo de som, no metal, já era uma realidade, com o Sofly, inclusive, do Max Cavalera, então, não me importo, então, aqui, o Seu Cultura, conseguiu, um sucesso, traz a sonoridade, a sonoridade brasileira, inclusive, o Carlinhos Brown, toca a percussão, nesse álbum, então, o resultado, eu gostei bastante, embora muitos fãs, né, acompanhavam, já a banda, desde o início, assim, torcessem o nariz, eu não, cara, então, músicas aqui, cara, Roots, Blood, Roots, Atitude, Rata, Mahata, foram três músicas, por exemplo, ganhando clipes, na MTV, poxa, são três clipes, sensacionais, assim, cara, o Look It Away, que traz o Mike Petal, que fez o amor, e o Jonathan Davis, o Corny, também, aqui, para fazer o back vocal, e, como eu falei, cara, essa cultura trazendo, a sonoridade, adicionando elementos, brasileiros, ficou bem legal, o resultado, aqui, está o encarte, com as letras, ali, sobre o vinil, o vinil, é um vinil vermelho, muito bonito, é um vermelho bem intenso, com a cor Sime, e aqui, o selo, já é diferente, já não é aquele selo, que estava acompanhando os outros, escrito, Root Drenner, A informação técnica, que eu já ia deixar, passando batido, desse vídeo, é que o Root, tem versão LP, que é duplo, eu acho que faz, muito mais sentido, porque, como são 15 faixas, então, acaba sendo, esprevido, aqui, nessa edição, dessa box, num único disco, ou seja, 8, 1, seja no lado A, e 7, no lado B, e sem contar, que a remasterização, nessa gravação, desse vinil aqui, para mim, na minha opinião, o som ficou, muito baixo, então, acho que o ponto negativo, dessa box, é na realidade, a qualidade do som, desse vinil aqui, então, é isso meus caros, chegamos ao fim, do vídeo, se gostou, deixa um like, aí embaixo, para fortalecer o canal, se não é inscrito, também se inscreva, é isso, saúde para você, e caminhamos todos juntos, até uma próxima alvorada, um grande abraço,